Já que vocês não gostam de artistas, mas adoram pagar pau para político, eu resolvi me candidatar também. E, como vocês podem ver, eu sou do povo, eu sou na favela, olha onde eu estou, na favela, então, votem em mim, só que para isso eu preciso me filiar um partido, e eu não sei qual partido, então eu quero que vocês deixem aqui na caixinha de sugestões qual partido eu devo me filiar. Vote, Diego Marcelo! Ah, Priscila, sabia que você gostava do negocinho, hein? Aí, ó, mais um maconheiro. Só tem maconheiro nesse perfil? Tinha que ser o Pitoco, né? Mas, vou falar para você, Alex, o que é o PCC? O PCC é os patriotas contra os comunistas, tá? Eleitor do Pablo Marçal. Porra, Cal, esse partido aí eu não conhecia. É esse que você é filiado? Porra, desse aí eu não vou poder participar porque eu sou dionisíaco. Era isso mesmo que eu estava esperando para falar que a minha candidatura vai ser pelo partido inversa para o governo de Jacunem. Aqui, ó, se você entrar para o partido, você paga 10 reais e se você indicar um amigo, você recebe 5 reais de volta. Está aí a melhor oportunidade para hoje, para o mundo, esse mundo globalizado. Não tem Biden, não tem Bolsonaro, não tem Lula, não tem Pablo Marçal, não tem Boulos. Quem vai invadir o seu coração é a facção inversa, com o melhor. O melhor do governo totalitário, nada a ver do universo.